O companheiro Leonel Brizola, que sofreu o maior, o mais longo exílio de todos os brasileiros, com anistia ele começou a organizar no exterior ainda a reconstrução do PTB, a reorganização do PTB. E dessa coordenação surgiu a reunião de Lisboa, onde se encontraram companheiros do Brasil e pessoal que vivia exilado na Europa, especialmente nos Países Baixos. E dessa reunião de Lisboa surgiu a Carta de Lisboa, que recriava o Partido Trabalhista Brasileiro. Voltou para o exílio, começamos o trabalho de organização do PTB, mas numa manobra do Tribunal Superior Eleitoral, coordenado pelo Gouberino Contesiva, que era o ministro da ditadura, e que nomeou todos os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, adiantou-se e foi lá e registrou a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro para a deputada Ivete Vargas. Fomos obrigados a reorganizar o trabalhismo através da sigla PDT. E custou um trabalho muito longo, uma participação da nossa militância muito grande, porque nesse período entre a perda da sigla PTB e a fundação do PDT, nós perdemos muitos deputados. Nós tínhamos em torno de 40 deputados do antigo PTB. Acabamos aí com 10, 15 deputados. E assim também pelo Brasil inteiro. Então foi um trabalho árduo, correndo o Brasil inteiro. Corremos o Brasil de ponta a ponta, em alguns estados, em todos os municípios, onde instalamos inicialmente as comissões provisórias. Nós tínhamos a eleição presidencial em seguida e nós tínhamos como candidato a presidente o companheiro Leleu Brizola, que se destacava em todas as pesquisas feitas por eles, com o presidente na frente das pesquisas, com perspectivas eleitorais reais. Aí veio a manipulação das elites, veio a manipulação da classe dominante, que desde a ocupação, desde o saque dos portugueses ao Brasil, continua sendo dominada por uma elite, troca a elite, mas é sempre o poder econômico que determina o destino do nosso país. Então o PTB participou das eleições presidenciais, elegemos muitos deputados, mas o companheiro Leleu Brizola não elegeu-se, porque nesse decorrer surgiu a candidatura do Lula. E é uma arte mundial, desde o começo do mundo, é dividir para governar. Quando você não tem como ganhar, você divide o adversário. Então se não houvesse a candidatura a Lula, o Leleu Brizola teria sido presidente da República. Mas levaram o Lula para o segundo turno para impedir a vitória do nosso PTB. Depois, logo em seguida, houve eleição para governadores, e o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro. Começou com as pesquisas com 2%, mas a memória trabalhista no Rio de Janeiro é muito forte. O Partido Trabalhista tinha lá no Rio de Janeiro uma organização espetacular. E vimos aí, trabalhando desde aquele tempo. Mais recentemente, nós tivemos a candidatura do companheiro Ciro Gomes, que adotou uma proposta em cima e dentro do nosso projeto, do nosso programa. Basicamente, é definir o que é reformas estruturais. Porque sem reformas estruturais, você não muda o Brasil. Então, nós, quando o Brizola criou o PDT, havia uma força de que defendia não organizá-lo. Porque a organização do PDT representava a legitimar essa farsa democrática que a gente vive. Isso aí é uma farsa. Pega aí pelo Congresso, eles dominam o Congresso, elegem sempre a maioria dos deputados, e que tudo passa por ali. Eles não estão preocupados com o prefeito, com o governador. Estão preocupados de ter controle do Congresso Nacional. Então, o Brizola, quando criou o partido, havia um grupo que não defendia aí para a clandestinidade. E ele disse, não, companheiro, vamos formar o PDT para transformar o PDT num instrumento de organização da população. Porque enquanto a população não tomar conhecimento das causas pelas quais ele está na exclusão, não há como mudar. O povo não é de direito ou de esquerda, o povo não tem formação política. Então, agora havia, ah, porque o povo é de direito, esse mesmo povo já elegeu Brizola, elegeu Lula, elegeu Dilma, elegeu Jango, elegeu Getúlio. É questão de preparação, de organização. Então, a nossa tarefa agora como prioridade é a formação de núcleos de base. É um processo longo, é um processo demorado. Nós temos que manter esse partido aí tradicional, participando das eleições, elegendo 15, 20, 30, volta para 15 deputados. Elegeu alguns prefeitos, bastante até elegeu. Mas naquilo que é fundamental, que é mudar as estruturas fundamentais, isso não vai mudar. Por isso que, paralelamente, nós temos que construir um partido que o Brizola idealizou, com núcleos de base. Isso aí pode demorar 10, 20, 30, 40. Na China demorou 90 anos, depois que o Mao Zedong organizou uma célula do Partido Comunista em Xangai. Se não tivesse organizado aquela primeira célula, não haveria a China hoje. Então, com os núcleos de base, pode demorar 10, 15, 20, 30 anos. Mas quando nós conseguirmos atingir 10% da população, dando a ele consciência política, ideológica, ele muda o Brasil. Porque o mundo não é governado por maiorias. O mundo é governado por minorias organizadas. Se nós atingirmos organizacionalmente 10% da população, ela vai multiplicar. E ela vai saber em quem votar, quem eleger, para fazer essas reformas estruturais profundas. Para que o Brasil seja realmente dos brasileiros. Um país que tenha a maior reserva de água potável do mundo. A maior fronteira agrícola do mundo. Exporta grãos para todo mundo. Temos minérios, é isso. jazidas de todo tipo, que atendem a todas as demandas, inclusive agora, nesse período, da informática, da revolução tecnológica. Então, companheiros, eu queria conclamar a todos. A primeira atividade que nós temos concreta é a eleição municipal agora. vamos organizar núcleos eleitorais. Núcleos políticos, mas que nesse momento se transformem em núcleos eleitorais. Porque se um vereador, numa cidade de 100 mil habitantes, organizar 10 núcleos de base de verdade, ele está eleito vereador. que vai construir uma base de apoio consciente e politicamente definida. E que, em função disso, vai ter militância, vai ter impulso ideológico, consciência política para alavancar a campanha desses candidatos. Então, a participação na nossa eleição municipal é fundamental. Vamos nos dedicar. Ela vai ser o espelho das eleições de 2026. Para que a gente, em 2026, faça, atinja a cláusula de barreira e crescer para fazer aquilo que Getúlio, Jango, Morizola, Darcy sonharam. Mudar o Brasil. Para o Brasil, para os brasileiros. Essa maioria excluída que vive na pobreza e no abandono. O instrumento político que nós temos para promover todas essas ações e mobilizações é a fundação. A fundação Leonel Brizola, Alberto Pascoalene, que tem como função mesmo, estatutariamente, de promover a organização de núcleos, realizar debates, conferências, enfim, envolver toda a militância nesse debate. Nós estamos já agora priorizando a nucleação do partido. A nossa fundação oferece uma universidade, a Universidade Leonel Brizola, com mais de 30 cursos à disposição dos companheiros. Nós temos a nossa biblioteca virtual. O companheiro pode acessar e buscar lá documentos do partido, livros, literatura, enfim. ele pode se capacitar também por além. Nós temos o centro de memória. O partido é o partido brasileiro que mais tem memória. Nós temos 80 anos de memória. Então, esses documentos estão ali no centro de memória, todos eles acessíveis. Através das nossas páginas, através de todas as páginas do partido. E eu queria, então, aproveitar também para agradecer aqueles movimentos, a juventude e os companheiros que constituem a nossa fundação, que estão dando o seu tempo, se dedicando a isso e merecem a atenção de todos vocês. Se engajem, busquem, acessem as nossas páginas para proporem ações, proporem atividades para que o partido cada vez mais se torne realmente representante daquilo que está lá na definição do nosso estatuto. Nós somos um partido trabalhista, democrático e socialista. O PDT oferece as propostas que, certamente, vão mudar o Brasil para que a maioria da população seja integrada nessa riqueza enorme que o Brasil ainda tem. Eu queria, então, conclamar a todos os nossos companheiros a militarem. Militar é participar dos atos, dos debates, propor ações para o partido. Então, companheiros, vamos, nesta eleição, mostrar a nossa força. Vamos eleger mais prefeitos, mais vereadores, mais vice-prefeitos, a fim de que estes soldados se preparem para a bandeira patriótica em defesa do povo trabalhador brasileiro.